Mas vamos lá, vamos ao que interessa Fiz uma viagem aproximadamente 700km de ida e agora mais 700km de volta Pra ir de Campinas até Santa Catarina e Balneário Uma tocada bem forte, ar-condicionado ligado direto 140, 160, 170, dependendo do trecho que conseguir andar Não visando economia, média na bomba Média na bomba, 9,5 9,5 por litro Acelerando não muito toda hora, porque tinha serra Então tinha pedaço aí que a gente andava no máximo a 60km por hora Mas enfim, a maior parte do caminho aí andando bem E agora na volta Enchi o tanque lá Também aproximando agora de Curitiba aqui no Paraná já Já rodei bastante A média 80km por hora, 80, 90, 100, 80, 90, 100 Consegui tirar no computador de bordo aqui Consumo instantâneo Consumo médio aliás, perdão Consegui tirar 17,5 Porém andando a 80km por hora Então 85km por hora Consegui fazer seus 17, 17,5 Tem pedaço que mostrou 18, mas aí era um pedaço de chuva ali Tinha muito fluxo, a gente andou a 70km por hora Agora aqui, subida de serra, vamos lá Subida de serra aí, 15,5 Acho que não está tão ruim E nem tão bom, aliás Mas está atendendo a necessidade Esse motor aqui é um motor 1.3, como eu já disse Tem aquele sistema do comando VTEC Esse motorzinho aqui é um motor bem pequeno da Honda Porém ele atende bem as necessidades Claro que você viajar aí com 2.0 do CIVX e tal É bem melhor, bem mais confortável Mas esse motor aqui, ele supre bem A gente está carregado aí com bagagem, duas pessoas Subida, ultrapassagem Esse motor aqui, ele joga os giros lá pra cima Ele simula sete marchas, né Consegue fazer a simulação aí de sete marchas Bom, só pra vocês entenderem Se pisa forte, o motor girador, né Ele trabalha com giro alto pra desempenho do carro Haja vista que o motor pequeno Pra você conseguir fazer aí 150, 160 por hora direto Com subida, bagagem É um motorzinho muito legal que responde bem Porém é aquilo, né Como eu vim acelerando O motor pequeno Giro muito alto e etc Ele não consegue uma média boa Você vai andando aí Na casa de 150 km por hora Ele vem a fazer 9 150, 160 Já o motorzão, igual Como eu tinha comentado do CIVX 2.0 Pra você manter 130 e 140 direto Você não precisa fazer tanta força Mas é aquela, né Em contrapartida Que você andar bem devagarzinho Em sexta marcha Quinta marcha aí Ele faz tranquilamente seus 15, 16 Tá atendendo a nossa demanda? Tá atendendo a demanda, né Na cidade ele tá fazendo aí tranquilo No etanol 7,5 8, 8,5 Não é uma média tão boa Não é uma média tão ruim Lembrando que o ar-condicionado Ligado toda hora Do seu funcionamento Essa média que eu estou tirando aqui É na gasolina, ok E aquela 9 Que eu vim De lá pra cá Foi no álcool O álcool aí Eu consigo fazer uma potência melhor No meu carro Não é muita diferença Mas a gente sempre sim Percebe em outra passagem Subida Que o etanol Ele vai Compensar um pouquinho mais O fôlego do motor Agora Acredito eu Que na gasolina Ele melhora um pouco No consumo urbano Não melhora Nada Na minha opinião Haja vista que O máximo Que eu consegui tirar Na gasolina Foi 8,5 8 Então compensa muito mais Se pagar mais barato No etanol E andar no etanol Mas é isso A princípio é isso Consegui fazer Uma média legal É o que eu esperava mesmo Agora daqui Trecho de subida Vou Começar a andar No meu normal Que é 120 130 Ok